Música 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 Foi de dia que o caminho encantado Da Amazônia que a aldeia encontrou Foi contigo um mistério escalar Foi por ti que o Brasil acordou Da conquista formasse a vanguarda Tua glória futura em Perê Seu esforço mistério em domuarda Mas não pode entregar no ar que vem É por ti que meus filhos descantam Nem desressem distante jamais Nem os bravos seus reitos subantam Nem meus filhos suspeitam e mais A tua alma nos volta de glória No teu peito translada o valor Nos armamos, revoltos na história Qual de mares é tudo o Senhor Música Música Terra brilha de sol deslumbrante És o peito da pátria e de um mundo A teus peito da pátria e de um mundo Em Atlântico seu canto profundo Lindo a aurora que incende o teu seio Sim, é calma, florida e sem ar Lindo a árvore, o sal, um gojeiro Uma orquestra de luz sobre o mar Tuas noites profundas tão belas Enche a alma de fundo em noção Quanto sonho na luz das estrelas Quanto adejo no teu coração A tua alma teus guardas de glória No teu peito nos marca o valor Dos arcanos, revoltos na história Onde vais é tudo o Senhor Música